Eu estou aqui hoje para mostrar o famoso caso de um jogador que apareceu jogando no internet S-Club e batendo todo mundo, foi uma sensação, todo mundo falando que o Bob Fischer tinha voltado, quando entrava o pessoal te ligava, isso em 2000, e o caso é bem polêmico, há muita discussão na internet sobre isso, mas o fato é que o Short jogou o métrico esse sujeito de 8 partidas e perdeu as 8 partidas, e esse jogador que supostamente era o Bob Fischer ficou ainda mais polêmico a coisa quando o Short, que gosta de uma polêmica, como alguns jogadores que a gente conhece, disse que ele resolveu testar o adversário fazendo uma pergunta e perguntou, você conhece o Armando Acevedo? E o outro jogador misterioso imediatamente falou que era um jogador mexicano e o Fischer já tinha jogado com ele em 1970, então o Short garante que ele respondeu isso e o Short acha que era o Bob Fischer mesmo. A partida, o Fischer com as pretas, o Short com as brancas, começou com E4. F6, o Fischer, que era defensor do Random Chess, o Xadrez 960, uma das foves de Random que tem, jogar com as peças embaralhadas, desculpe, não está difícil falar hoje, ele queria tirar toda essa teoria de abertura, ele que era até bom de teoria, falava que o bom era a pessoa jogar da sua própria cabeça, e aqui ele joga uma abertura estranhíssima. F4, C6, o branco C4, e o preto Rei F7, muito esquisito. Cavalo C3, Rei E6, D4, Rei D6, F5, Rei C7, incrível a manobra que as pretas fizeram, perdendo 4 tempos com o Rei e o Rei não a casa muito segura. Nesse tipo de posição aí, hoje nenhum grande mestre conseguiria enfrentar um computador nessa posição aí. E um jogador, um grande mestre forte, teria muita dificuldade de bater as pretas, mesmo com toda essa vantagem, se o preto fosse um Stockfish, um programa desses atuais bem forte. Mas, na época, os computadores não eram tão fortes assim, o grande mestre com as brancas poderia sim bater o computador em 2000. Mas vamos seguir a partida para vocês verem o que aconteceu. Bispo F4, cheque, D6, C5. O branco está muito ganho, uma posição muito melhor, explorando o Rei totalmente aberto. E6, F6, F6, bispo E6, torre C1, A6, cavalo F3, G5. Além da posição ruim, as pretas criam várias debilidades, vários buracos, como em F, por exemplo, B7, F5, B6, C toma D6. E no lugar de retomar, que era um lance bem razoável, com o Bispo toma D6, o preto joga ainda Rc8. D5, o branco continua avançando no centro. G toma F4, D toma E6, Bispo toma D6. De alguma forma, as pretas vão acertando a posição delas aí. Ainda está muito ruim, mas agora já conseguiu tirar um Bispo, já apareceu piões dobrados para as brancas. Cavalo A4, Bispo B4, cheque. Rei F2, cavalo H6. E dama toma D8. Aqui o preto tem que ser preciso, porque se ele jogar a torre D8, segue um duplo aqui com o cavalo B6, cheque. E o branco ganha imediatamente. Então as pretas tem que tomar de rei. Cavalo B6. A torre do preto vai parar numa casa horrível. A7, mas primeiro ele jogou cavalo G4, cheque. Piorando o rei, né? Rei E2. Tampa o Bispo. Claro que o rei G1 ia ficar muito estranho. Torre A7. H3. Cavalo E5. Cavalo toma E5. F toma E5. Melhorou bastante a situação das pretas aí. Com o pião agora protegido em... F4. Mas ainda assim tem duas torres que não jogam. Tem um cavalo preso. G3. Para tirar esse gripe aí. F toma G3. Bispo G2. Rei E7. H4. Bispo A5. Tirar o cavalo de B6 também que está atrapalhando. Cavalo C4. Bispo C7. Torre de HF1. rei toma E6. Bispo H3, cheque. Rei E7. As brancas ainda têm vantagem. Cavalo E3. E agora... As pretas jogam torre G8. Que é um lance muito bom. Apoiando e segurando o peão de G3. Cavalo F5, cheque. Rei E8. Torre de C, D1. C5 para liberar o cavalo. Cavalo H6 atacando a torre. Torre G6. Aqui as... As brancas perderam sua grande oportunidade. Elas tiraram o cavalo atacado. O branco poderia jogar aqui... Torre F7. Um lance de computador. Mas muito bom, né? Porque depois de... Torre H6. Torre toma C7. Então o Bispo dá 7. Se cavalo C6, por exemplo. Torre C8, cheque. Rei F7. Torre D7, cheque. Rei G6. E o branco agora tem uma vantagem muito grande. Por exemplo. Pode jogar torre... Toma C6, cheque. Para ganhar material. Ou... O lance de computador. Bispo F5, cheque. Para depois de... Rei H5. Rei F3. Tentar prender o rei aqui no canto. Bem difícil de ver como, mas... Depois de cavalo D4, cheque. Rei G3. Se o cavalo tomar o Bispo... Evitando... O Bispo G4. Segue... E toma F5. E4. Torre G8. A única forma de evitar o mate é... Torre G6. Torre toma... H toma... F toma G6. Ou... F6 aqui deve ganhar... Mas... Torre H7 é mate direto. É... Linha muito complicada. Muito difícil de ver. Mas a... Ganhando material ali... Era bem mais fácil, né gente. Isso é a linha de computador. Mas aí o short jogou o cavalo G4. E o jogador misterioso... Mandou um G2. Torre F2. Rei E7. Torre toma G2. Cavalo C6. Começou a liberar as peças. Cavalo E3. Torre toma G2. Bispo toma G2. Cavalo D4. E agora as pretas é que estão melhores. Rei D3. D5. Cavalo D5. Cheque. Rei D6. Torre F1. Buscando... Contra-ataque. Bispo D8. Evitando. Torre F8. Atacando o bispo. Bispo toma H4. Agora o preto está ganho. B4. C4. Cheque. Rei C3. Torre G7. Tudo do preto ativo. Bispo F1. Torre G4. Torre A8. Torre toma E4. Torre toma A6. Cheque. Rei toma cavalo D5. Bispo G2. Gravando a torre. Só que agora simplesmente... Bispo E1. Cheque. Rei B2. C3. Cheque. Rei C1. Bispo D2. Cheque. Rei D1. E tem vários lances que ganham aí. O lance de computador aqui é tirar o bispo. Porque depois de Bispo toma E4. Rei toma E4. Está ganhando facilmente. Mas o jogador misterioso aí jogou. Cavalo F5. Deixando mais dúvidas aí se realmente era um computador. E depois de Bispo toma E4. Rei toma E4. Rei A2. Cavalo D4. Cheque. O short abandonou. Não tem defesa. Por exemplo, se Rei D1. Rei D3. Ameaçando o mate. Se Torre A3. Cavando. E4. Vai dar mate. E ainda tem o outro peão para avançar aqui. Está totalmente ganho. E se o Rei saísse para o outro lado. Pode ganhar simplesmente avançando. O peão fazendo dama. Interessante história. Ninguém sabe dizer se é verdade. Mas o que o short falou. Alimentou mais discussões ainda. Muito obrigado por assistirem. E até o próximo vídeo. Ó o Mochão. Mandou uma boa noite aqui. Só o Mochão que está assistindo meu canal. Depois eu descobri como chamar todo mundo. Boa noite Mochão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.